Em julho tivemos apenas quatro novas estréias, ainda assim aqui estou eu para falar uma por uma e filtrar o que estreou para você não perder o seu tempo com bobagens. Um dia meia dúzia de mortos começam a se levantar dos caixões e escapar dos seus túmulos. E um desses mortos agora vivo é a mulher do policial que descobre que os mortos reviveram e ele decide esconder esses mortos do resto da população. Você se lembra da série The Returns, que foi uma refilmagem da famosa série francesa Le Revenant? É a mesma premissa, não sei nem se é mais uma versão, mas alguns mortos surgem do nada e algumas pessoas precisam lidar com isso. A vantagem de Glitch para as outras cópias de Le Revenant é a reação das pessoas ao descobrirem os mortos, a reação é boa. Outra vantagem é que a série é australiana e tem apenas seis episódios, o que não dói tanto para acompanhar. A série explora bastante o mimimi emocional, isso pode ser um saco, mas não é uma série ruim. Impasto é mais uma comédia boba que se baseia na graça da ignorância dos personagens. O encrenqueiro foge de agiotas e assume o papel de um padre gay numa cidade pequena e ninguém percebe que ele não é quem ele deveria ser. Vocês já ouviram falar da série Banshee, que acabou de ser cancelada após três temporadas? Então é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés do cara assumir a identidade do xerife de fodão que come toda a mulherada do lugar e sai na porrada com Deus no mundo, em Impastor o cara assume a identidade de um pastor gay e come toda a mulherada do lugar. Eu não desgostei de Impastor, é uma bobagem que dá pra ver na falta de coisa melhor pra ver. O ponto positivo é que ela não é insuportável. Algumas bestas americanas já acusaram a série de ser ofensiva aos cristãos, mas não é. Quer ver alguma coisa ofensiva de verdade? Na verdade vai ver another period. Sex and Drugs and Rock and Roll Uma das críticas que eu mais recebo quando comento sobre as séries do mês é que sou machista quando digo que uma série é pra mulher, mesmo quando a série foi nitidamente produzida e direcionada para o público feminino. Sex and Drugs and Rock and Roll é o meu momento de vingança. É uma série tosca direcionada para o público masculino mais velho. Sim, é uma série ruim pra homens mais velhos que curtem rock. A série conta, 25 anos depois, a história de Johnny Rock, um astro que nunca foi exatamente um astro do rock e que sobrevive mal e porcamente da fama até sua filha desconhecida e milionária decidir investir nele pra que ele seja o escritor das suas músicas. A ideia é bobinha e a execução é sofrível. Se a banda tem 25 anos, eles deveriam ter sido influenciados pelo Nirvana e não pelo Led Zeppelin e pelo Rolling Stones. É só fazer as contas. Tá tudo errado nessa série, é uma bobagem pra homens mais velhos e idiotas. Wet Hot American Summer Em 2001 foi lançado um filme chamado Mais um Verão Americano, Wet Hot American Summer. O filme flopou, ninguém viu, rendeu menos de 300 mil dólares nas bilheterias, nem nas locadoras as pessoas assistiram essa porra. Só que de repente a história por trás do filme começou a ficar interessante. Vários atores que começaram nesse filme, depois eles se destacaram em shows, séries, filmes. O Paul Rudd, que nem sabe se recebeu pra fazer o filme, depois ele se tornou o Homem-Formiga. O Bradley Cooper, que perdeu a sua formatura na faculdade por causa do filme, foi indicado pra quatro Oscars. Se você assistir ao filme hoje, você vai perceber que esse monte de atores desconhecidos na época hoje são nomes de destaque em Hollywood, na televisão americana, em shows, essas coisas. Então a Netflix decidiu fazer uma série que eu achava que era um reboot, mas na verdade é uma continuação do filme, com os atores fazendo os mesmos papéis 14 anos depois. Não entendeu? Assista ao filme e depois assista a série que você vai entender. Deu um mindfuck na minha cabeça. O filme é uma merda, a série é uma merda, mas eu acho que você vai gostar. Qual filme você gostaria que virasse série? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW NotSafe4Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E em agosto teremos Significant Mother, Mr. Robinson, Fear the Walking Dead, Public Morals e a série da Netflix Narcos.